Capítulo 10 Não encaremos a vida com demasiada seriedade Dizia uma senhora francesa ao chegar a Nova Iorca Todos os transentes que encontro parecem procurar um novo cuidado Tendo já o espírito sobrecarregado de preocupações Os americanos são o povo mais bem alimentado, vestido e instalado do mundo Diz outro viajante Mas são os mais preocupados de todos os homens Tem a aparência de carregar com todos os fardos da humanidade Diz Emerson Desejava saber se a preocupação e a dúvida estão assim nitidamente estampadas na fisionomia de outro povo Aqui a velhice começa no berço Quão depressa nós, os americanos, esgotamos a vida Com que pressa febril fazemos tudo Todos os que encontrais parecem homens que vão já tarde para uma conferência As características da nossa nação parecem ser a pressa e a inquietação Geralmente o povo americano encara a vida com demasiada seriedade Os europeus ao examinarem os rostos preocupados e graves do nosso povo Comparam-nos às máquinas que giram com uma velocidade forçada e que rangem por falta de óleo Quem vive normalmente não deve ter um olhar perturbado e inquieto Como se tivesse após si um espião da polícia Não deveria andar constantemente abatido e angustiado Não deveria tomar o exercício da sua atividade tanto a sério Que todo o bem-estar do universo pareça depender da sua faina Um dia por semana as pessoas piedosas reúnem-se para louvar a Deus Que fez as lindas flores, as delicadas e coloridas mariposas Tudo o que a natureza tem de belo A nota fundamental de adoração deveria ser Sursum corda ou coração ao alto Mas quantas vezes o tom do sermão é um tom menor Apenas desalentador e deprimente Não há muito tempo ouvi pregar a um jovem sacerdote um sermão tão grave e lúgrube Que entristeceu e deprimiu os ouvintes O sermão não encerrava um só alento Nada continha que estimulasse o esforço Ninguém saiu da igreja, como devia de ser Resolvido doravante a viver melhor Todo o auditório se retirou com fisionomia anuviada Na verdade, nada havia de alentador na atitude do jovem sacerdote O seu rosto era tão sério que quase angustiava ouvi-lo O jovem pregador que substituía o cura habitual Declarou que já não pregava há muito tempo O que não duvidei acreditar Sem dúvida, aquele padre é verdadeiramente um homem duro E indubitavelmente faz grandes esforços para anular nele o homem carnal Fazendo viver o homem espiritual Mas não o faz normalmente A religião não é pessimista, dolorosa ou triste A sua essência é a esperança e a alegria A sua missão é elevar e alentar e não deprimir Seria uma verdadeira bênção que da igreja pudesse ser expungido Tudo o que entristece e ameaça dolorosamente É um pecado entrar no sacerdócio Com uma disposição natural para ver só o mau aspecto das coisas Bem, basta cada um o seu fardo Todos vão à igreja para se alentarem e fortificarem Porque precisam de libertar-se dos inimigos da sua felicidade Milhares de pessoas que não vão à igreja Lá iriam de boa vontade se tivessem a certeza de que delas sairiam animados e fortalecidos O homem tem necessidade de sentir aumentar a fé em si próprio Na humanidade, na humanidade, no seu Deus Quem vai à igreja deseja encontrar um rosto que lhe fale de esperança e lhe inspire Disse vulgarmente Se o sacerdote é o apóstolo da religião Todo o tempo como aves do paraíso Quem não pode rir e ser alegre Bebia jejuar e rezar Até que o seu rosto resplandecesse Dizia Talmáger Certas pessoas têm a ideia de que consola os aflitos Quando gemem com eles Não convertais a alma humana num mausoléu Quando curardes uma chaga da alma Não empregueis ligaduras de ferro Para que havemos de tomar a vida tanto a sério Um prazer casto não só há de amelhorar a vossa saúde Como aumentar prodigiosamente a vossa força Uma boa diversão tem uma influência subtil nos meios de ação de cada um Reforça-os e multiplica-os Como ela muda a nossa maneira de considerarmos as coisas Nos exalça a coragem Nos aumenta a vontade e nos estimula a aspirações Parece que nela há um fluido de bom humor E de alegria que penetra o ser todo Banha todas as suas faculdades mentais E desembaraça o organismo das cinzas e dos detritos Acumulados por um cérebro e por músculos fatigados Nós todos temos experimentado o poder transformador Reinterperante, rejuvenescente de uma distração sadia O tempo passado em prazeres honestos é bem empregado Considerado mesmo sob o ponto de vista prático Pois traz os melhores benefícios no campo dos negócios Por vos tornar mais aptos para o exercício da vossa atividade Melhora a vossa saúde, aumenta a vossa felicidade O homem, demasiadamente absorvido pelos seus negócios Ou pela sua vocação, demasiadamente ocupado em tomar cuidado com a sua saúde Para a poupar por meio de benéficas diversões Mas assemelha-se ao operar excessivamente ocupado para poder afiar os seus utensílios Podeis não ter capacidade para acumular uma grande fortuna Mas, ou sejais um grande negociante ou um pequeno tendeiro Um célebre júris, consulto ou um advogado modesto Podeis cultivar a capacidade de gozar e de ser alegre E de tirar melhor partido da vida Do que os que vós são superiores pela fortuna e pela posição Aproveitar todos os ensejos de boas diversões Procurar e distrair-vos todos os dias Depois do vosso trabalho Este é o único meio de desoprimir o vosso espírito Não retardareis a vossa felicidade Alguns começam a notar que têm tomado a vida demasiadamente a sério Que não tiveram bastante diversões Que não gozaram bastante Muitos homens de negócios reconhecem ser inconveniente trabalhar Diariamente horas demais Antigamente parecia-lhes que não deviam perder um minuto Uma intensa aplicação tinha se tornado para eles quase um dogma Mas começam agora a reconhecer que precisam de energia Vigor mental Frescura do espírito e do corpo Que essas condições são impossíveis Quando o corpo e o cérebro são fatigados E que a força mental significa a força física É por isso que tem diminuído sensivelmente o tempo consagrado aos negócios E aumentado o tempo consagrado às diversões Em proporção da importância do trabalho e da responsabilidade Muitos homens de negócios no nosso país Que dirigem estabelecimentos onde se produz uma enorme soma de trabalho Passam apenas três ou quatro horas por dia nos seus escritórios E tem frequentes e longas diversões Reconhece que melhoram a saúde e adquirem maior vigor mental Um poder mais largo de visão Tendo um apreciável descanso e vivendo mais em contato com o mundo É uma lamentável ilusão supor que Trabalhando muitas horas por dia Esgotando o espírito e o corpo Fazemos um trabalho mais importante e perfeito Do que trabalhando menos horas Com menos fadiga E com mais vigor e entusiasmo Uma fecunda eficiência Uma intensa concentração mental São impossíveis Quando o cérebro está extenuado E não lhe damos a distração indispensável Para lhe retribuir o vigor A elasticidade Muitos julgam que a realização de uma obra importante Depende de um esforço incessante e violento De um trabalho exaustivo Imaginam assim Que quanto mais horas de trabalho Tanto mais adiantada ficará a obra que o empreenderam Ora, o que realizamos na vida Depende mais da utilidade do nosso trabalho Do vigor da nossa capacidade de produzir Do que do tempo aplicado à execução do nosso serviço Muitas pessoas que seriam capazes de fazer uma boa obra Produzem apenas um trabalho inferior Por estarem deprimidas Esgotadas por um esforço excessivo Vemos frequentemente trabalhos imperfeitos Apamancados Porque os operários não gozam uma boa saúde Em consequência de lhes faltar O descanso preciso O indispensável exercício ao ar livre As diversões que lhes refresquem E tonifiquem o espírito e os músculos Quando tendes proporcionado distrações ao vosso espírito Trabalhais com mais vigor Com mais entusiasmo Começais o vosso dia com uma melhor disposição de espírito E, à noite, deixais o vosso trabalho satisfeitos e animados Muitos patrões fazem trabalhar os seus empregados Tanto tempo que, com tanta assiduidade Que nunca os veem alegres, felizes e entusiastas Pelo seu mister Quem nos pode ensinar Que devíamos encarar a vida de modo tão austero? Por que motivo há de ser o homem escravo do seu ofício? Devíamos poder ganhar bem a vida E até fazer fortuna Tendo todos os dias algumas horas de prazer É falsa a ideia de termos de ser escravos A maior parte do tempo Tendo só de longe em longe um dia de gozo Todos os dias devíamos ter alegrias Gozar a felicidade E assim seria se soubéssemos viver sadiamente Se conhecêssemos o segredo do pensamento justo E da vida normal Há, sem dúvida, alguma falsa Na ideia de que devemos sacrificar a seiva da nossa vida Ao nosso ganha-pão Lembremos-nos de que existe no mundo Algo mais importante do que ganhar dinheiro A nossa saúde, a nossa família, os nossos amigos Devem ter para nós maior valor do que a caça da fortuna Foi nos dada a vida para agosarmos E não para ser uma luta esgotante para amontoar dinheiro O ganha-pão deveria ser um mero acidente na vida Que vale muito mais pelo progresso do espírito Pela livre expansão das faculdades da nossa alma Poderiam os homens encontrar sua felicidade nas ocupações Se soubessem trabalhar E, suprimindo sobrecargas, seriam não só mais felizes Mas também mais abastados A maior parte dos homens fracassam por gravidade excessiva A surpresa repele, torna-os pouco sociáveis e comunicativos Só as naturezas cheias de sol, felizes, atraem os amigos e a prosperidade As pessoas graves demais parecem dizer Afastem-se de mim A vida é importante demais para se entregar em minharias São secas, carrancudas Porque lhes faltam na vida o prazer e a alegria Que a variedade e a diversão lhe dariam Dizia-me alguém há tempos Os habitantes da nova Inglaterra têm o ar de quem receia gozar Parecem arrependidos, mortificados Quando gastam no dinheiro com seus prazeres Pensam que deveriam aplicar sua atenção a coisas mais sérias Acham frívolo gastar em distrações o seu tempo precioso E o seu dinheiro, que, às vezes, tanto lhes custou a ganhar Julgam, como Carlyle, que não devem preocupar-se com a sua felicidade Porque foram criados para trabalhar constantemente Não é justa essa apreciação para todos os habitantes da nova Inglaterra Mas é certo que muitos deles estão absolutamente convencidos De que não têm direito a gozar nenhum descanso, nenhum prazer Porque devem consagrar-se exclusivamente ao cumprimento da sua missão no mundo Ora, a meu ver, o cumprimento dos nossos deveres Da missão imposta ao homem pelo Criador Compreende também as diversões sadias Os prazeres honestos que nos rejuvenescem Dando-nos boa disposição E nos permitem o gozo de uma boa saúde física e moral Várias vezes se tem dito que uma cômoda poltrona É uma necessidade de uma vida muito laboriosa Um ser normal não pode manter a sua vida harmoniosa Sem distrações e prazeres sadios Que influência mágica não exerce uma hora de prazer sobre uma alma fatigada Todos nós temos experimentado o bálsamo O tônico verdadeiro que pode dar-nos uma noite passada em família ou com amigos Depois de um dia de trabalho áspero Quando os nossos corpos estavam fatigados e os cérebros deprimidos Muitas pessoas parecem ter, até nas horas de prazer e alegria Suspensa sobre a cabeça, a espada de Damocles Pronta a cair e a feri-los Até nos momentos que deveriam ser de alegria e gozo Parece não gozarem completamente, seja o que for Dão-nos a impressão de ter a visão constante de um esqueleto Que lhes envenena todas as festas Dizia a Merriman É um dever sermos alegres A violação desse dever merece uma multa e prisão Que direito temos nós de afligir o próximo com ares tristes de plangentes lamúrias Lágrimas, olhares alucinados e gestos trágicos Que direito temos nós de semear por toda parte o bacilo da depressão, da melancolia, da desesperança O indivíduo pode sofrer dos calos, andar coberto de emplastos, ter furúnculos, ter sóis, espasmos, sardas, manchas na pele, zumbidos, o fígado doente, o estômago arruinado Mas o que não deve é proclamar os seus males por todo o povoado Não deve atormentar com a lamentação dos sofrimentos dos ouvidos E a quem deixa no estado de espírito Não devem, muito alegres, que tudo vos corre à medida dos vossos desejos Que nunca estivestes tão bem dispostos Ride, ride com força Com um bom riso que vos desafogue Não sois o primeiro jovem sentado sobre um montão de cinzas Deixai de vos preocupar com as ninharias desagradáveis E de criar, roda de vós, uma atmosfera de nevoeiro gelado Espalhai o sol com profusão aos barris, às torneladas Ninguém se queixerá disso, e toda a gente receberá com alegria tudo que puder desdale É certo que cada apreensão é um prego que se vai cravando no nosso esquive Mas cada acesso de alegria tira ao mesmo esquife um desses pregos A feliz disposição de espírito é um dom divino que a despreza todos os reversos e ri diante de um desastre A própria sorte concede muitas conquistas a quem é alegre Ser capaz de ficar alegre e de expulsar, rindo, as apreensões É uma fortuna maior do que a de Salomão Esta fortuna está ao alcance de todos os que têm a coragem E a força de conservar o seu rosto constantemente voltado para a luz E a força de conservar o seu rosto constantemente voltado para a luz